6 da manhã 6 da manhã, primeira faixa de muitas faixas Tratei esta batida como uma cabra Várias cabras, madrugada em altas Tenho álcool, tenho teto e umas balas Tenho o pensamento aberto, cuspo um monte de palavras Meu espírito anda a solta só para ver-se de calhas Ou talvez desencadas Com um copo que relatas Onde são as palhas, palhaçadas Tens trocas, tens armas Eu prefiro o meu mundo com o meu tipo de balas A minha life baseia em ser boa Ingenir é rápido e na veia Para manter a alma do louco A ter a 6 da manhã A ter a 6 da manhã A 6 da manhã Achei-se amanhã Achei-se amanhã Jesus, Jesus, Jesus Oxelda, EFS, 5 anos na EFS Tropa do Santo, não desaparece Voltei para Sinti, continua o JE, SOS Foram tantos os brindos, com os rapazes de Sinos Foram tantos os filmes com os rapazes de sinhos Foram tantos os shows com os rapazes de sinhos Grandes noites em altas com os rapazes de sinhos Uma família unida com os rapazes de sinhos FDL Família, são os rapazes de sinhos FDL Família, são os rapazes de sinhos FDL Família, são os rapazes de sinhos São os rapazes de sinhos, já São os rapazes de sinhos FDL Família, FDL Família FDL família Mas... Às 6 da manhã Às 6 da manhã Jesus Às 6 da manhã Jesus 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 Singe